Olha, toda a linha Nissan, Tida, Livina, Grand Livina, o novo carro que é o Marche, mas o Sentra nunca sai de moda, porque esse carro aqui é tudo de bola. Afinal, ele é o sedã mais premiado que tem nos Estados Unidos. Gente, é o Sentra mecânico, que já vem com freios ABS, airbag duplo, carro super completo, com ar-condicionado, som MP3 e agora tem uma condição imperdível. Gente, R$ 49.990 a vista. É o seu Sentra por menos de R$ 50 mil. Gente, R$ 49.990 a vista. Vou segurar o queixo aqui, porque eu achei que era muito mais caro. Você está falando de um carro top com esse preço? Eu, se fosse você, cliente de Shop Tour, vinha correndo a fazer o test drive e provar desse carro que não dá manutenção, é um carro show de bola. Três anos de garantia, qualidade Nissan. Pois é, esse carro repete o preço? R$ 49.990 a vista. E com condições especiais ainda. Vem pra cá, eu faço uma condição. Marechal Fernando Peixoto? 2,680, uma quadra da Kennedy. Telefone de vocês? Novo telefone, 3213-4900. Tudo é novo, é a mais nova Nissan de Curitiba, a Air Motors Nissan. Aqui você é o campeão. Vem. Tchau. Tchau.